Fala pessoal, dando continuidade aqui ao nosso Mergen, como eu já havia falado, a gente vai continuar no próximo vídeo, então chegou o dia, é hoje e vamos dar continuidade, não vou falar muito, só vou jogar e espero que vocês gostem do vídeo, bora lá! Tchau, tchau! 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 Até a próxima. Se inscreva, curta, comenta e compartilha. Tchau, tchau!